Você já imaginou poder aumentar o limite do seu cartão Trig de maneira facilitada? Apenas seguindo algumas regrinhas? É justamente sobre esse assunto que nós vamos falar nesse vídeo. Então se você tem cartão Trig ou até mesmo tá pensando em ter, esse vídeo é pra você. Mas antes da gente começar, como de praxe, já vai prestando atenção aqui. Vai estar passando vários depoimentos de inscritos aqui do canal que estão sendo aprovados em vários cartões, em principal no cartão Santander SX. Mas também nós temos outros cartões que estão aprovando bastante. Carrefour, Atacadão e o cartão Credicardion. Se você quer solicitar um desses cartões, tem links aí na descrição que vão te levar direto pra página oficial dessas instituições em menos de 5 minutos. Você preenche a sua proposta e já fica sabendo se foi aprovado ou não. De qualquer forma, você só vai saber tentando. Independente se o seu score é alto, se o seu score é baixo, isso não vai influenciar. Essa baboseira você não vai escutar aqui no canal Três Por Aí. Agora, se você tá enforcado, tá precisando de um alívio pras compras natalinas de fim de ano, só tem um caminho pra você seguir que é o empréstimo SIM. Eu gosto sempre de lembrar que o empréstimo SIM é do Banco Santander, o que facilita e muito a sua aprovação. Por isso, eu tô deixando também na descrição o link que vai te direcionar direto pra página da SIM, onde em alguns cliques você já vai solicitar o seu empréstimo, saber a taxa de juros aplicada pro seu perfil. E como num passe de mágicas, é dinheiro na sua conta. Agora sim, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, nos últimos dias, vários e vários clientes da Trig estão recebendo esse SMS aqui, ou um e-mail com a seguinte informação. Limite maiorzão. É um aumento de limite que você quer. Utilize 50% ou mais do seu limite atual até o dia 4 do 12. Faça pagamento da fatura entre os dias 7 do 12 e 15 do 12. Aí é só aguardar que o limite maiorzão vem. É, meus amigos, e vocês achando que era difícil solicitar um aumento de limite na Trig? O que a gente pode dizer desse informativo da Trig? Primeiro, ao que parece, nem todos os clientes da Trig estão recebendo essa mensagem. Ou seja, possa ser que nem todo mundo vai participar dessa ação limite maiorzão. Então, se você tem interesse nesse aumento, procura aí um SMS da Trig. Procure no seu e-mail aquele que você cadastrou quando você solicitou o cartão Trig. Procure por limite maiorzão e veja se você está incluso nessa nova ação. Pois, caso contrário, você pode fazer a utilização do seu cartão de 50% ou mais do limite e não acabar tendo aumento nenhum. E o que o povo está falando sobre a Trig por aí com relação a limite e aumentos de limites? Olha, se você pesquisar, você vai ver que muitas pessoas falam bem da Trig com relação a aumento de limite, o famoso reajuste. É difícil encontrar um cliente que vai falar que tem um limite muito baixo que utiliza o cartão e o limite nunca aumentou. Ao contrário do que acontece com o Nubank, por exemplo, que é um cartão que o limite começa baixinho e para aumentar esse limite é um sacrifício. A gente pode estar falando de anos para que um aumento grandão, digamos assim, ocorra com o cartão Nubank. Já relacionado a empréstimo, por exemplo, você vê que hoje o Nubank está distribuindo empréstimo por aí. O que mais você vê hoje é nego falando, ó, Nubank está me liberando empréstimo. Eu nem tenho renda, mas Nubank quer me enfiar o empréstimo. Mas com relação ao cartão limite, ó... Agora, se você não está buscando apenas um cartão de crédito, está buscando outras linhas de crédito, como crédito pessoal, financiamento de veículos, financiamento de imóveis... O melhor banco hoje para crédito só tem um e tem nome, o Banco Santander. Abrindo uma conta no Banco Santander, além da facilidade de você fazer tudo online, você já pode sair com o cartão SX, com cartões como Elite Platinum, se for a conta no Van Gogh, ou até mesmo, quem sabe, um Santander Select, o NIC está esperando por você. Sem contar que todas as outras linhas de crédito, como crédito pessoal, financiamento de veículo, financiamento de imóvel, cheque especial com 10 dias sem juros, podem estar pré-aprovados para você. Então aproveite agora e abra sua conta no melhor banco para crédito em 2021 e já dê uma guinada na sua vida financeira. Tamo juntos? Então eu estou deixando o link aí na descrição para você, que vai te direcionar direto para a página do Banco Santander, onde rapidamente você preenche uma proposta. E aí está esperando o que movimentando aí sua grana em fintech, não ganhando absolutamente nada de crédito e com limite baixinho? Vai para o melhor banco para crédito? Banco Santander. Outro ponto importante para lembrar com relação a esse SMS da Trig, é que cada cliente pode receber aqui uma data variada. Podemos afirmar que todos os clientes irão receber exatamente esse mesmo modelo, que como eu falei, dá a entender sim que nem todo cliente irá receber, ou seja, não é uma ação que todo cliente Trig pode participar. E se você tem interesse em solicitar o cartão da Trig, não é muito difícil não. O Mederávio já está te adiantando, estou deixando aí na descrição o link que vai te direcionar direto para a página oficial do Trig. Antes de você solicitar na página, e essa dica só você que ficou até o final do vídeo vai ter, entre no Serasa eCred, porque a Trig e o Serasa eCred ali são parceiros, então a Trig pode estar oferecendo um cartão lá para você. Então antes, sugiro que você faça a verificação no eCred, e depois sim acesse a página da Trig, e preencha a proposta de adesão ao cartão, que muito rapidamente também você já fica sabendo se foi aprovado ou não. E depois, é claro, vai voltar aqui, vai deixar nos comentários, e falar se você foi aprovado ou não. E ajude outras pessoas também a decidirem se solicita ou não o cartão Trig. Fala aí para você que já tem o cartão, qual foi o seu limite inicial, quanto o seu limite está hoje. Se você teve facilidade para aumentar esse limite ou não, deixa tudo aí nos comentários que você só tem a contribuir. E se você tiver uma dúvida, pode deixar nos comentários aí também, que eu terei o maior prazer em te responder. Agora, se você gostou desse tipo de conteúdo, não tem outro caminho para seguir. É preciso se inscrever no canal, tem que ativar o sininho, senão você não recebe as notificações dos próximos vídeos. Já deixa aquele like para fortalecer. Sem mais para o momento, vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, ou a próxima live, se Deus quiser. E a gente sabe que Ele quer. Fui! E a gente sabe que Ele quer.